A Palavra de Deus Quem está acompanhando a série de Tabernáculo aí? Amém Hoje eu vou tentar terminar Se eu conseguir Avançar Vou tentar hoje terminar Mas deixa sua Bíblia aberta aí Em Êxodo No capítulo De número 30 Eu recebi algumas mensagens De alguns irmãos Pelo Face, Inbox Acrescentando algumas coisas A questão é a seguinte O Tabernáculo ele é repleto De detalhes Muitos detalhes Aquilo que eu falei na semana passada Se nós fôssemos dar Falar sobre cada detalhe do Tabernáculo Um ano seria pouco Então Nem tudo a gente vai conseguir Abordar Mas a estrutura principal As peças principais E o papel do Tabernáculo Isso a gente está conseguindo Abordar Mas Por exemplo Eu falei semana passada Nós falamos sobre o Candelabro Quantos lembram? Não foi? Falamos sobre o Candelabro E o seu significado E Uma pessoa perguntou Pastor Mas também os sete Caxiçais ali Podem representar O Espírito de Deus? Pode sim Lá em Isaías do capítulo 11 Fala sobre os sete Espíritos de Deus E para você ver Vamos ler em Isaías Eu quero só completar isso aqui Para não ficar nenhuma dúvida Isaías capítulo 11 Verso 2 Vai dizer O seguinte O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor repousará sobre ele O Espírito que dá sabedoria Entendimento O Espírito de conselho E poder O Espírito que dá conhecimento E O Espírito do E temor do Senhor Vamos ler de novo O Espírito do Senhor Repousará sobre ele O Espírito que dá sabedoria Entendimento Conselho Poder E temor do Senhor E aqui na minha versão Desconhecimento novamente Então nós vemos É o Espírito de Deus Subdividido em sete partes Há uma Nós podemos fazer uma ligação também Lembra quando Sansão Ele revela o seu segredo Para Dalila E ele tinha sete tranças Na sua cabeça E a força de Sansão Não consistia No seu cabelo grande Mas sim na aliança Que aquilo representava Diante de Deus Deus leva a sério As alianças que ele faz Então Sansão havia brincado Com os segredos de Deus Você vai ler lá no livro de Juízes Capítulo 16, 17 Que Sansão começa A fazer piadinhas Brincadeira Mentindo para Dalila Ah se fizer não sei o que Minha força vai embora Ah ela fazia E não acontecia nada Ah se me amarrar com cordas Não sei o que Minha força vai embora Só que O inimigo ele é insistente E ela foi trabalhando A insistência Até que diz a Bíblia Que ele cansou o coração O inimigo às vezes Quer levar você A um extremo de cansaço Porque às vezes No cansaço Você cede No cansaço Você fala Ah não quero Eu vou falar logo O segredo Para ele parar De ficar me importunando Foi assim que Que Sansão Teve o seu ministério Manchado Interrompido Não era para ser Daquele jeito E aí ele descobriu Olha se cortar As sete tranças Da minha cabeça A minha força vai embora Então ele adormeceu E Dalila cortou As suas sete tranças E que para mim Representa que Podemos fazer Uma ligação Com os sete espíritos De Deus Que repousava Sobre ele Assim quando ele Brincou com a aliança Quando ele desprezou A aliança que ele havia Feito com Deus E houve uma interrupção Daquilo que fluía Na vida dele Por isso querido Deus leva a sério A aliança que ele faz Com você Não brinque com os segredos De Deus Não negocie com a unção Do Senhor Você é dele É para ser usado Para a obra dele Para o propósito dele Não brinque com Deus Amém? Então isso fecha a palavra Um pouquinho da semana passada E vamos seguir agora Para um outro elemento Que ficava No lugar santo Que é o altar De incenso Juninho você pode colocar O altar de incenso Essa peça aqui Que ficava Na frente Do véu Que separava O lugar santo Do lugar Santíssimo Véu esse Que quando Cristo Foi rasgado Na cruz do Calvário O véu Que ficava A frente Desse incensário Desse altar de incenso Foi o véu Que foi Rasgado De alto Abaixo Querido Você pensa A gente fala em véu A gente acha Que era um tecido Fininho Mas não era não Era um tecido De quase Se eu não me engano Trinta centímetros De espessura E quase duas toneladas De tecidos De fios Que haviam ali Então Por isso que a Bíblia fala E o véu Foi rasgado De alto Abaixo Como alguém rasga Uma folha Era algo Duro Que separava Não era fácil Era pesado Mas quando a carne De Cristo Foi rasgada Deus rasgou Aquilo que separava Deus rasgou O véu Proporcionando assim Acesso A presença Dele Mas querido O altar Havia Havia dois Havia dois Altares No tabernáculo De Moisés O primeiro É o altar De bronze Que ficava Na parte externa Como nós falamos Há três quartas Feiras atrás Que era o altar Do holocausto O altar Do sacrifício Era o altar Onde se sacrificava O animal E depois desse altar Se passava pela pia Para fazer a cerimônia De lavar as mãos E os pés Para depois então Poder entrar No lugar santo E nesse altar De incenso A Bíblia vai falar Vamos ler comigo Salmo 141 Abre a sua Bíblia E vamos ler Bíblia É bom passear Pelas páginas da Bíblia No Salmo 141 Verso 1 e 2 Diz Clamo a Ti Senhor Vem depressa Escuta a minha voz Quando clamo a Ti Seja a minha oração Como incenso Diante de Ti E o levantar Das minhas mãos Como a oferta Da tarde Você entende A importância Da oração Que a nossa oração Sobe como Incenso A Deus E só um parêntese aqui Sobre crente Que não gosta De levantar mão Parece uma estátua Dentro da igreja Todo mundo está Levanta suas mãos Senhor E Ele está assim Não é para a gente Que levanta a mão Seja o levantar Das minhas mãos Como uma oferta A Deus O levantar das minhas mãos É dizer Senhor Eu estou rendido A Ti Eu estou me ofertando A Ti Para você entregar Algo a alguém Você tem que Estender as mãos Toma Não a respeito A respeito disso A gente pode ficar Uma noite inteira Pregando sobre Levantar das mãos Mas Aqui está dizendo Que seja O levantar Das minhas mãos Como oferta A Ti Sabe E lá Olha o que diz Apocalipse Capítulo 8 Vamos lá Legal Apocalipse Capítulo 8 Queridos A Bíblia Toda se confirma O Antigo Testamento É o novo Oculto E o novo Testamento É o antigo Revelado Meu Deus Os discípulos Não tinham O novo Testamento E aí tem gente Que fala Que o antigo Testamento Caducou Os discípulos Não liam O novo Testamento Eles liam O antigo E eles estavam Manifestando Os segredos Do antigo Eles viveram Sobre uma sombra Mas agora Estavam vivendo Uma substância Na revelação Do que aquilo Significava Quando a gente terminar O tabernáculo De Moisés A gente vai Começar Sobre o tabernáculo De Davi E a chapa Vai só esquentando Que é sensacional Também E fala Um pouco Sobre isso Eu vou querer Falar sobre isso Mas Você entende Que A Bíblia Ela 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 se confirma Apocalipse Capítulo 8 Vai dizer O seguinte 8 Versículos 2 Em diante Eu vi os sete Anjos Que se acham Em pé Diante de Deus E eles foram Dadas E a eles Foram dadas Sete trombetas Outro anjo Que trazia um incensário De ouro Aproximou Se colocou Em pé Junto ao altar A ele foi dado Muito incenso Para oferecer Com as orações De todos os santos Sobre o altar De ouro Diante Do trono Aleluia Cada oração Que você faz Aqui na terra É guardada Numa taça No céu As orações Sobem Como um incenso Eu quero que você Entenda Que as suas orações Não Se perdem Tem coisas Que você ora Há 15 anos Não se perdeu Lembra quando Zacarias Estava no turno Dele de adoração E o anjo Chega para ele E fala Zacarias As suas orações Foram Atendidas Mas que orações Zacarias Já era um idoso Ele já teve o sonho Um dia de ser pai Mas provavelmente Naquele dia Ele não estava orando Por aquilo Ele era um sacerdote E estava cumprindo O turno dele De adoração Hoje eu estou na escala Então eu vou Para o meu turno E ali eu vou Adorar ao Senhor Vou oferecer o incenso E tal De repente Um anjo Chega para ele E fala As suas orações Foram atendidas A sua mulher Terá um filho Mas minha mulher Já está idosa Mas Porque é o seguinte As orações Não se perdem Hoje é o tempo Zacarias De eu cumprir Na tua vida A oração Que você fez Há 15 anos atrás Há 20 anos atrás Eu não sei o tempo O que você precisa entender É que as suas orações Não se perdem Você pode glorificar A Deus por isso Sabe Orações de repente Da sua avó Que foi feita Sua avó não está mais aqui Deus a levou Mas Deus está respondendo Hoje a oração Que ela fez Está se cumprindo Na sua vida É um pai que você teve Um líder espiritual Deus está respondendo Hoje Porque orações Não se perdem Deus cumpre A sua palavra A oração Sucede A vida Daquele que ora Oh Jesus Deus se lembrou De Zacarias E Deus se lembra De nós Fique tranquilo Não cesse de orar Porque as suas palavras Não estão Sendo palavras Ao vento Deus está Colhendo Está guardada Anjos estão em movimento Levando As orações Que foram feitas Aqui hoje Está acontecendo Um reboliço Agora no mundo espiritual Os anjos chegando Lá em cima Está aqui a oração Que foi feita Lá na IBA Agora Coloca aí Olha o incenso Recebe Ah Aí algumas pessoas Vão chegar Quarta que vem E falar Deus me respondeu Deus me atendeu Na sexta-feira Deus me respondeu Na segunda-feira Deus me respondeu Pastor Eu nem orei Quarta passada Mas há um ano atrás Eu orei Deus me respondeu No tempo certo Deus vai chegar E vai soprar No teu ouvido Hoje Eu te respondo Aleluia 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 E a Bíblia também fala Eu quero que você entenda Que nesse altar De incenso Ele representa A intercessão É o lugar Da intercessão É o lugar Da oração Queridos Não tem como Termos uma vida santa Se nós não desenvolvermos Um hábito De orar Semana passada Eu fechei a mensagem Dizendo que o ministério Mais importante da igreja É o ministério De intercessão Porque sem oração A igreja não subsiste Sem oração A igreja não fica de pé O que sustenta A igreja São as orações Dos anônimos Quem sustenta A igreja Não são os que são vistos São os que estão Ocultos De joelho dobrado Tem pessoas Que nunca subiram Nessa plataforma Pastora Nádia Mas elas são peças É importante Para que isso Mantenha de pé Tem pessoas Que você nunca vai ouvir Falar o nome delas Numa rádio Nunca vai ver Um programa de televisão Delas Mas são pessoas Que tem sustentado A obra De joelhos No chão De joelhos No chão Queridos Fundamentos Não são vistos O que sustenta Esse lugar Você não consegue ver Mas aqui embaixo Tem colunas Tem alicerce Tem fundamentos Se você tirar o fundamento Desaba No primeiro vento Terrimor Se tira o fundamento Desaba No primeiro vento Interessante Que é o Como que não é popular Às vezes O ministério De intercessão Você chama Para um show Tem gente Você chama Para a festa Tem gente Você chama Para orar Vem cinco gatos pingados Cinco pessoas Gatos pingados não Cinco pessoas Que querem E são os cinco Que sustentam Agora chama Para uma festa Chama Para um social Fala que vai ter Churrasco Fala que vai ter Comida liberada Fala que vai ter O cantor da moda Aí lota Agora Chama para orar É incrível Como que aparece Dor de cabeça Problema para resolver No banco Uma tia Para visitar A avó Que faz aniversário Como é que tem gente Que arruma Dificuldade Para não Orar Mas quando é Para agradar A carne Na hora Ele dá um jeito Na hora Ele arruma um substituto Na hora Ele dá um jeito De estar Não Eu dou meu jeito Mas se é para orar Nem se esforçar Se esforça Mas aí Quando o calo aperta Quando a dor vem Quando a tribulação vem A primeira coisa Que ele lembra Ora por mim Não estou falando mentira aqui Estou falando do que é real Agora O incenso A intercessão Esse altar De ouro Ele representa Também a figura De Cristo Porque A Bíblia fala Que ele vive Para interceder Por nós Cristo Está nesse momento Intercedendo Se colocando Entre Porque o intercessor É aquele que se coloca Na brecha Houve uma brecha Houve algo Que foi Rompido Algo que Deixaram Um buraco Vago Deixaram E é que o intercessor Vai e se coloca Na brecha Para fazer a ponte Não Não vai ceder não Porque eu sustento Jesus é aquele que está Nessa hora Intercedendo Junto ao pai Por mim E por você Porque o diabo Chega com a acusação Mas Jesus chega Com a intercessão O diabo Chega com a destruição E Jesus chega Com a reconstrução Não Eu estou aqui Para me colocar Entre ele Não Oh pai Ele vive Para interceder Por nós Hebreus 7.25 Fala sobre isso 9.24 1 João 2.1.2 E mais uma vez Nós vemos aqui A mistura de madeira E ouro Esse altar Era feito De madeira E ouro E o ouro Representa a divindade De Cristo Deus Pai E a madeira Representa a humanidade A humanidade De Cristo E o outro lado Da madeira Representa o Espírito Santo Então é Deus por fora O homem no meio E o Espírito Santo Deus Filho E Espírito O Espírito E o Pai Davam suporte Para o Deus Que se fez carne Oh Jesus Filho Vai E ele se fez carne E o Espírito Santo Fala Eu estou contigo Também Você entende Coisa linda E era quadrado E quando algo Na Bíblia É mencionado Quando algo Quadrangular É mencionado Na Bíblia Imediatamente Nós nos lembramos Que lá em Apocalipse Capítulo 21 E 22 Fala sobre A cidade Quadrada Que desce Do céu A Nova Jerusalém A cidade Quadrada Que desce Do céu E o mesmo Número 4 Está relacionado Também Aos quatro Cantos A toda A toda A humanidade A todos Os cantos Por isso Que missionários Precisam Se levantar Fala-se muito Que o Brasil É celeiro De missionários É O Brasil Realmente é Uma nação Muito bem vista Mas Nós precisamos Que missionários Se levantem A junta A junta de missões Ano passado O presidente Da junta de missões Mundiais Veio falar com a gente Ele até esteve ministrando aqui E ele veio falar com a gente Que o número De pessoas De jovens Que se Se dedicavam A missões Caiu assustadoramente Porque passou A parou De ter um interesse Dos jovens De missionários Se levantarem Para ir para o campo Porque muitos Dos jovens Estavam preferindo A carreira artística Ou a de esporte E deixando assim O interesse Do ministério De lado Deus deseja Há um chamado Feito Há uma comissão Há um comissionamento Que foi feito Uma ordem Que foi dada De ir pregar O evangelho Os campos Estão prontos Olha A Seara Está aí Os campos Estão prontos Para a colheita Mas rogai Ele diz Precisamos Que Deus Que o Pai Envie Trabalhadores O evangelho Precisa ser pregado Talvez Deus esteja Mexendo com você Falando contigo E você ainda não decidiu Se doar totalmente Para a obra Sabe O impacto O impacto Desse evangelho É para chegar Em todo mundo O evangelho Precisa ser pregado E Arão Deveria Acender o incenso Pela manhã E a tarde Está lá em êxodo Capitão Faça um altar De madeira De madeira De acássia Para queimar Incenso Será quadrado Com 45 centímetros De cada lado E 90 centímetros De altura Suas pontas Formarão com ele Uma só peça Revista de ouro Puro A parte superior Todos os lados E as pontas Faça uma moldura De ouro Ao seu redor Faça duas argolas De ouro De cada lado Do altar Abaixo da moldura Que sustentam As varas Utilizadas Para carregá-lo Use madeira De acássia Para fazer as varas E revistas De ouro Coloque o altar Em frente do véu Que se encontra Diante da arca Da aliança Diante da tampa Que está sobre ele Onde me encontrarei Com você Arão queimará Incenso aromático Sobre o altar Todas as manhãs Quando vier cuidar Das lâmpadas E também Quando acendê-las Ao entardecer Será queimado Incenso Continuamente Perante o Senhor Pelas suas gerações Então Nós vemos aqui Que todos os dias Arão deveria Oferecer Queimar Incenso Ao Senhor De manhã E à tarde Eu quero que você Entenda Que Deus Valoriza Esse tipo De comunhão Deus valoriza Essa conexão Que nós precisamos Ter com ele E queridos Orar Como que você Se torna íntimo De uma pessoa? Tendo relacionamento Com ela Conversando Através da conversa Vocês vão se conhecendo Através da conversa Vai se criando Um vínculo Através da conversa Vai se criando Um relacionamento E com Deus É a mesma coisa Tem crente Que não ora Tem crente Que está na igreja Trinta anos Há quinze anos Há dez anos Mas não tem uma vida De oração Ele não é íntimo De Deus Porque ele não conversa Com Deus Deus quer que você Tenha uma conexão Com Ele Deus quer que você Tenha um relacionamento Com Ele E para isso Você precisa Aprender A conversar Com Deus Você não precisa Ter fórmulas Para orar Tem gente que acha Que para orar Tem que ter fórmula Para não orar É conversar Com Deus E isso é um hábito Que precisa ser Desenvolvido Nas nossas vidas Na minha vida Na sua vida A cada dia mais Nós precisamos valorizar Essa conexão Esse relacionamento Essa comunhão Com Deus E somente O sacerdote Somente Arão Podia fazer isso Somente o sacerdote E hoje Nós temos O acesso Para fazer isso Não há impedimentos Interessante Que eu vejo aqui É que Ele mandou também Que fizesse Duas coroas Nós vemos Que a coroa Aparece No altar de incenso A coroa aparece Na arca A coroa aparece Na mesa dos pães A coroa Representa A realeza De Cristo Cristo é o nosso rei E ele O que intercede Por nós Porque ele também É o nosso sumo sacerdote Mas A Bíblia vai dizer Que ele nos fez Reis E sacerdotes Ah meu Deus Eu vou só te lembrar Um texto De Isaías Lá Até semana passada Acho que eu falei Sobre isso aqui Sobre Quando o Isaías Morreu O Isaías era um rei Ele não era sacerdote E o Isaías Quis entrar Nesse lugar Para oferecer Para oferecer incenso Para oferecer incenso A Deus E ele foi reprovado Por Deus Porque Deus Não tinha chamado Ele para aquilo Deus é santo Aquilo era papel Do sacerdote Mas como o sacerdote Demorou a chegar Ele quis dar uma ajudinha Como ele Ele achava Ele achava Que ele podia Fazer aquilo Que Deus Não ia se virar Contra ele Porque ele já estava Era tão bem sucedido Na sua vida Tão bem sucedido No seu reino Nas suas batalhas Deus está assim Comigo Então eu vou Entrar ali Vou oferecer o incenso Que eu sou o cara Eu estou bombando E não vai acontecer nada Ele entrou Desobedeceu a Deus Foi acometido de lepra Perdeu seu trono Foi expulso da cidade E assim morreu Porque Rei Governava E sacerdote Cumpria o ofício sacerdotal Mas em Cristo Ele nos fez Reis E sacerdotes E já algo interessante Que Davi Certa vez teve fome E ele entrou Para comer os pães Da presença Davi não era um sacerdote Ele era um rei Mas Deus não consumiu Porque ele era um rei Mas o coração Era de sacerdote E O teu reinado Nunca pode ser maior Do que o seu sacerdócio O sacerdócio fala De serviço O sacerdócio fala De servir De se doar De ser útil Você é rei sim Para governar Sua vida Há uma autoridade Que Deus te deu Mas maior do que isso É o teu quebrantamento É o teu serviço É ter um coração Ardendo pela presença dele Meu Deus Meu Deus Isso é forte Sabe Jesus Nos habilitou Para isso Deus se agrada Do incenso Que é oferecido De lábios puros De um coração Quebrantado O único incenso Que agrada a Deus É aquele que vem De um coração Puro E sobe a ele Em forma de oração De adoração De louvor De intercessão Que isso é gerado No Espírito Santo E pelo Espírito Santo O Espírito Santo Nos impele a orar O Espírito Santo Nos impele a nos quebrantarmos A cada dia E quando nós nos quebrantamos Diante dele Isso começa a produzir Uma oração Uma intercessão Genuína Que sobe De maneira agradável A Deus Só pelo Espírito Santo O Espírito Santo Que realiza em nós Que age em nós Tanto querer Quanto realizar Que gera em nós isso É pelo Espírito Santo Sabe É pelo Espírito Santo A Bíblia fala A Bíblia nos ensina Cadê aquela figura Da cruz Semana passada Juninho Nós vemos né Altar de holocausto A pia Aí aqui entra Para o lugar santo O candelabro A mesa dos pães O altar de incenso No meio O coração Fica aqui E aqui O lugar santíssimo O coração de Deus Bate por intercessão O coração de Deus Pulsa Por intercessão Ao que movimenta O trono de Deus Quando você adora Lembra de Ezequiel Capítulo 1 A visão que Ezequiel tem Que o Espírito Estava nas rodas Ezequiel vê o trono de Deus E ele vê As rodas Dentro de outras rodas E diz que Por aonde o Espírito ia As rodas se moviam Hoje o Espírito Não habita mais Nas rodas O Espírito Habita em nós Então através Da nossa adoração Através da nossa oração Nós movimentamos O trono de Deus Você sabe Que você pode Atrair o trono de Deus Atrair a presença de Deus Através da tua adoração Do teu quebrantamento Da tua busca Você movimenta A glória de Deus O Espírito Não habita mais Nas rodas Mas habita em você E nós hoje Somos as rodas Nós somos as rodas E quando nós Nos movemos No Espírito A glória vem A Bíblia nos ensina Que os santos Devem Orar No Espírito E atrás Judas Versículo 20 E Romanos Fala sobre Orar Meu Deus Judas fala sobre Orar No Espírito E Romanos Paulo vai dizer Orar Através Do Espírito Querido Quando você Leva algo A Deus Todo teu corpo Todo teu ser Deve estar envolvido Nisso Não apenas Naquele momento Mas nós temos Que ser seres Movidos Pelo Espírito Dominados Pelo Espírito Não tem que ser Alguém que viva Uma parte Para o Espírito E outra parte Para a carne Não Não Deus nos quer Por inteiro Corpo Alma Espírito Deus Deus não quer Metade De você Deus não Quer uma Porcentagem De você Ele te Quer por inteiro Precisamos Estar Submersos No Espírito Sabe Estar Saturados Permeados Por uma Vida De oração Para que o Fogo Do Espírito Santo Possa levar O nosso Incenso Até o céu Há um movimento Quando você Ora Sabe É um incenso Que sobe É a glória Que desce É o Espírito Que visita É o Espírito Que batiza E é respostas Que são trazidas Oh meu Deus Há um movimento O mundo espiritual Não é algo parado É monótono Não Há movimentos Enquanto você Se movimenta Em Espírito O Espírito Age Aleluia Meu Deus Eu lembro Que lá em Atos No capítulo 2 Diz que Os apóstolos Se dedicavam Ao ensino E as orações Efésios 6 18 Vai dizer Orem no Espírito Em todas as ocasiões Com toda a oração E súplica Colossenses 4 2 Vai dizer Dediquem-se A oração Estejam alerta E sejam agradecidos Romanos 12 12 vai dizer Perseverem Na oração E Lucas 19 Lucas 19 Vai dizer A minha casa Será chamada Casa de oração Você entende O poder Dessa palavra A casa de Deus É casa De oração E lá vai dizer A minha casa Será chamada Casa de oração Para todos Isso é Todos têm Acesso Deus não faz Acepção De pessoas A minha casa Nesse lugar É o lugar onde Pedidos são feitos E orações São respondidas Pessoas entram Destruídas E são reconstruídas Porque há um poder Quando esse movimento É feito Quando orações São feitas Deus vem em favor De seu povo Deus vem em favor De seu povo Deus vem em favor De seu povo Querido A nossa vida Tem que ser movida Pela oração Orar em espírito É você estar Andando na rua Você está conectado Com a sua mente Em Deus Não é Ah, eu tenho que me trancar E ficar Não, não é isso Vida de oração É vida de intimidade Relacionamento Comunhão Você está trabalhando Mas a tua mente Está conectada Sabe quando o sinal De wi-fi Está ligadão Tem gente Que está com o sinal De wi-fi Ruim Do céu A conexão Está caindo Ele está dando mole Deus quer que o teu sinal Esteja assim O tempo todo Com as três coisinhas Assim Conectado O tempo todo Em todo tempo Tem uma canção antiga Que diz Sempre orando No Espírito Em todo O tempo E lugar O Espírito Me diz Ora sempre Sempre orando No Espírito Sempre orando Deus às vezes Te coloca em lugares Que você não entende E você começa a querer A murmurar Começa a orar Está no teu trabalho A parada Comece a cantar Para o seu lado Comece a orar Sabe Está na rua Está andando De repente Você está no shopping Comprando a saia Que você gosta E de repente Deus acende a luzinha E você fala Senhor toca em fulano agora Não sei porque me veio Esse nome na cabeça Mas Deus Toca nessa vida agora Deus pode levar você A orar por pessoas Que estão do outro lado Do planeta Deus pode trazer um nome Pela madrugada E você começar a orar Por essa pessoa Assim como pode acontecer Do outro lado Pessoas estarem intercedendo Por você Porque o Espírito leva E o Espírito traz Você acredita que Deus Pode levantar alguém No Japão agora Para estar orando por você Você acredita que Pode ter o teu nome Pode estar sendo revelado Para alguém agora A tua causa E essa pessoa vai dobrar o joelho E falar Senhor não sei quem é Eduardo Mas toca nele agora O Senhor me mostra Eduardo lá do Rio de Janeiro Que está numa tenda branca Sentado lá Eu não sei quem é Mas toca nele agora O Senhor me mostra Uma moça chamada Márcia Eu não sei quem Porque o vento Sopra O Espírito leva E ele traz E ele Ah meu Deus do céu Esse movimento Precisa ser entendido E cultivado por nós As nossas orações Não podem ser ignoradas Não podemos Ignorar a vida de oração No lugar santo Nós não andamos mais Segundo a nossa carne Mas segundo o Espírito Aqui a nossa conexão É firmada em Deus De maneira que você Começa a sonhar Os sonhos de Deus De maneira que você Consegue ter acesso Ao coração do Pai E Deus começa A te revelar segredos Nesse lugar Quanto mais perto Você anda de Deus Mais íntimo Você se torna E Deus revela Os seus segredos Para os seus íntimos Deus revela Os seus segredos Para os seus amigos Deus deseja Revelar segredos A você Deus deseja Revelar sonhos A você Os sonhos Que estão no coração dele Deus está procurando Alguém Para revelar Esses sonhos Eu procurei Alguém Que estivesse na brecha Mas não o encontrei Ele disse isso Procurei por alguém Que se colocasse na brecha Pelo povo Eu procurei por alguém Será que Deus tem procurado Hoje pessoas dispostas A se colocar na brecha Por alguém Pelo povo Que está sofrendo Por uma geração Que está se perdendo Ou será que nós estamos Preocupados demais Com a nossa carreira Com a nossa vida E nos tornamos seres egoístas Só pensamos no nosso umbigo E não pensamos em mais ninguém Farinha pouca Meu pirão primeiro Ele está procurando pessoas Deus está sempre procurando Será que ele pode achar Que hoje Eu procurei por alguém Que se colocasse na brecha Procuro por alguém Que queira pagar Esse preço Da intercessão Meu Deus Meu Deus Aleluia Aleluia Você está recebendo Essa palavra Meu irmão Deus é tremendo No lugar santo É onde nós vamos Desaparecendo Para que ele vá Aparecendo Sabe Porque ali Não havia luz exterior Não havia nada de natural A luz não era natural Era a luz do candelabra Era o Espírito Santo Sabe E aonde o sacerdote Ia diminuindo E ele aparecendo Que ele cresça Que eu diminua Que ele apareça E que eu suma Completamente Porque o centro É ele Ele é o Senhor Cristo É aquele Que intercede Por nós Ele é o nosso altar De incenso Ele é aquele Que oferece O incenso Por nós Ele intercede Por nós Aleluia Aleluia Ele intercede Por nós Glória a Deus E agora Volte para o capítulo 25 Deus é um grande Construtor Meus irmãos Deus é um mestre De obras Da nossa vida Deus vai nos construindo Deus constrói a gente Com cada detalhe Tem pessoas que estão Só nos fundamentos Tem gente que já está Já é um prédio levantado Que está faltando uns acabamentos Falta uma janela aqui Falta um piso ali Falta um bolso aqui Falta algumas coisinhas Deus Está nos construindo Amém E Eu vou entrar Para o santíssimo lugar Aonde ficava A arca Da aliança E No antigo testamento Nós podemos Ver três tipos De arca Que o antigo testamento Cita E todas elas Têm o mesmo sentido Que é o sentido De preservação Nós vemos A primeira arca citada É a arca de Noé Em Gênesis capítulo 6 Quando Deus iria trazer Juízo sobre a terra E ele dá uma visão E ele dá uma visão Para Noé Construa Uma arca E ali você vai Colocar Os animais Para que sejam Preservados E você vai entrar Com a sua família Noé Você vai entrar Com a sua família E você vai puxar A porta E eu vou selar Essa arca Por fora Eu vou fechar A porta Eu vou Blindar Essa porta E ninguém Aquilo que eu fecho Ninguém abre Vai vir o dilúvio Vai vir a tempestade Vai vir vento A arca vai ser sacudida Mas o que é o selo Está guardado O que é o selo Está preservado O que é o selo Está protegido E lá em Hebreus Vai dizer Que Noé Quando foi revelado Pelas coisas Que viriam Ele construiu Uma arca Para salvar A sua família Ele não fala de animal Quem fala de animal Foi Deus Mas Noé fala Lá vai dizer Que Noé Construiu uma arca Para salvar A sua família Nós precisamos Aprender a construir Arcas Para preservar A nossa casa Preservar A nossa família Construa Uma arca Para preservar A sua família A sua casa E feche a porta E diga Deus fecha por fora Puxa a porta E fala Senhor Fecha por fora Preserva Preserva Protege Guarda E assim Você conhece a história Noé foi preservado Veio o dilúvio Aquilo tudo E tudo que estava na arca Foi preservado Aleluia Depois nós vemos A segunda vez Que é mencionada na Bíblia É Em relação a Moisés Exo do capítulo 2 Ali fala Um sexto Mas a tradução da palavra No hebraico Significa Arca Feita de junco E vedada com piche Por dentro E por fora Que também tem o sentido De preservação Significa Baú Arca Ou embarcação A palavra usada ali Deus estava Protegendo a vida De Moisés Um bebê Chamado Moisés Porque tinha Um propósito Para se cumprir Na vida dele E no mesmo rio Onde um monte de gente Estava morrendo No mesmo rio Onde havia crocodilos Moisés estava sendo Preservado Quando Deus Tem um sonho Para a vida De alguém Você pode Estar no meio De um rio Cheio de cobra Cheio de jacaré Mas ninguém Vai tocar em você Porque Deus Está te preservando Para algo Que vai acontecer Lá na frente Coloca o menino Ali Coloca ele Nas águas Coloca ele E deixa Que a água Vai conduzir Eu tenho um plano Eu tenho Um propósito Para ele Aleluia E a terceira arca Que nós vemos É a arca da aliança A arca Do conserto Oh meu Deus Usada para guardar É a arca Também conhecida Como a arca Do testemunho Usada para guardar Testemunhos Usada para guardar Tesouros Segredos É a arca Da aliança E essa arca Trazia a ideia De preservação Sabe Ela preserva Lembra quando Josué Vai atravessar o Jordão Ele pede Para que os levitas Coloquem a arca Nos seus ombros E atravessem o Jordão Quando eles tocam No Jordão Com a arca O rio O Jordão Abre E ali eles atravessaram Ali A presença de Deus Estava preservando A vida daqueles homens Que estavam ali Mas também os segredos Que continham dentro da arca Porque onde a presença De Deus está Ela promove proteção Para aqueles que estão com ela Para aqueles que estão com ela Para aqueles que tem Comunhão com ela Depois lá na frente Em Samuel capítulo 4 Você vai ver Que o povo de Israel Quis repetir a mesma coisa Estavam perdendo a guerra Levaram a arca E tomaram um pau feio Tomaram uma coça feia Porque só lembraram da arca Na hora da guerra Só lembraram de Deus Quando estava passando vergonha Tem gente que só lembra de Deus Quando a chapa esquenta Tem gente que só lembra de Deus Só lembra da mãe que orava Da avó que orava Quando perde no emprego Quando é mandado embora Quando é ameaçado Quando é perseguido Quando está doente Aí lembra que existe um Deus Que a avó orava Agora eu vou para a igreja Mas querido Deus quer mais Com você Eles achavam Vamos trazer a arca Que vamos ganhar Levar a arca e tomar um couro Pior ainda Porque Deus era incompatível Com a vida que eles levavam A vida que eles levavam De pecado De mentira De adultério De prostituição De roubo De engano Era incompatível E Deus fala O símbolo pode até estar Mas eu não estou Assim como tem gente Que usa a Bíblia Como desodorante Embaixo do braço Ele carrega a palavra Ele carrega Mas não abre Mas não usa Mas não sabe o poder Que isso aqui produz Porque ele só vê Como um livro de história Não adianta ter os elementos Que me lembrem a Deus Eu preciso ter Deus Na minha vida Não adianta Eu querer ter Jesus Na causa Eu preciso ter Jesus Na vida Porque tem gente Que também fala Só Jesus Na causa Não Só Jesus Na vida Não é? Como é que está irmão? Ah só Jesus Na causa Está na praga Não Só Jesus Na vida Coloca Jesus Na vida Coloca Jesus No centro Busca Ele Dê atenção a Ele Dê liberdade a Ele E você vai ver O que Ele produz Na sua vida Aleluia Faça uma arca Gênesis Êxodo 25 Meu Deus Isso é bom Falar sobre isso Gente Você lembra Que a arca Foi a primeira A primeira mobília Que Deus mandou construir Eu já falei isso aqui Acho que na semana passada Gosto de ficar Relembrando Porque Representa A arca Deus começou o tabernáculo De dentro pra fora A arca representa Deus A presença de Deus No meio do seu povo Então Ele fala Eu vou começar O tabernáculo Por mim Porque o homem Não teria condições De chegar até mim Mas eu vou dar O primeiro passo Começa por mim E eu chego no homem Uh Isso é Deus Vindo de encontro A nós Começa comigo E termina Comigo Começa em mim Eu vou ali Busco o homem E falo Agora eu vou te dar O caminho Pra você entrar Vem Eu estou abrindo Estou te dando acesso Eu estou refazendo a ponte Oh Jesus Aleluia Deus começa a revelação Por Ele mesmo Faça uma arca De madeira de acássia Com um metro e dez centímetros De comprimento Setenta centímetros De largura E setenta centímetros De altura Revista de ouro puro Por dentro e por fora E faça uma moldura De ouro ao seu redor Em alguns lugares De moldura Fala de coroa Mande fundir quatro argolas De ouro E prenda-as Em seus quatro pés Com duas argolas De um lado E duas de outro Depois faça Varas de madeira De acássia E revista-as de ouro Coloque-as nas argolas Laterais da arca Para que possa ser carregada As varas Permanecerão Nas argolas Da arca Não devem ser Retiradas Eu quero que você entenda Que há Há um significado Em cada medida Dessa que foi descrita aqui E eu vou precisar Ser rápido Para tentar passar Isso para você Primeiro Os elementos Ouro Que você já sabe Que representa A divindade Madeira Que representa Madeira de acássia Que é uma madeira Incomputível A madeira de acássia Não pegava A praga Não pegava Na madeira de acássia Cupim Não pegava As pragas Do deserto Não pegavam Não achavam O lugar ali Por isso que é tida Como madeira Incorruptível Que resiste A praga Que sobrevive Ao deserto Que resiste A tudo E além de produzir Cura Porque ela produzia Uma goma Medicinal Eles pegavam A goma Da madeira de acássia Para fazer remédio Para sarar ferida Jesus é aquele Que nos cura Jesus é aquele Que é resistente Oh Ele não se abala Ele é a rocha Inabalável Ele não fraqueja Ele não fica fraco Não Ele é o mesmo Meu Deus do céu As medidas Gente As medidas Da arca Ele vai dizer Em hebraico São Dois 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 Meio De côvados De comprimento Um 1,5 De côvado De largura E 1,5 De côvado De altura E a tampa Se ajustava Perfeitamente Sobre a arca Há uma conta Que eu não vou poder Fazer essa conta Agora Mostrar para vocês Para a gente Poder adiantar Mas nós vemos Aqui Alguns números Na arca Na arca Que quando fala Das medidas Você vai ver O número Da divindade Que são os três Pai, Filho e Espírito Santo O número Da expiação Da graça Que é o número 5 Que representa a graça De Deus O número 6 Que é o número Do homem Se você pegar Todas as medidas E for somando Você vai achar Esses números O número 8 Que é o número Da ressurreição O número 10 Que é o número Da lei E o número 12 Que é o número Do governo De Deus Ele deu essas medidas Porque cada medida Dessa representava Uma coisa dessa aqui Tudo contido ali A minha presença É isso Eu estou fazendo isso Revista de ouro Por fora E por dentro Ouro por fora Deus Pai No meio Madeira No centro É Cristo É a cruz Madeira Que foi derramado O sangue de Cristo E ouro por dentro O Espírito Santo Faça uma moldura Ou uma coroa E essa coroa Eu falei no altar de incenso Ela ficou sobre o altar de incenso Sobre a arca E sobre a mesa Dos pães E a coroa Representa A realeza de Cristo Filho de Deus Que se tornou carne Os homens O coroaram Com uma coroa de espinhos Mas o Pai O coroou Com glória Lembra E o Pai O coroou Deus de Israel E o Pai O coroou Quem lembra Dessa música E o Pai O coroou E o Pai O coroou Deus de Israel Os soldados Colocaram uma coroa De espinhos Mas o Pai O coroou De glória O coroou Aleluia Ele é o rei dos reis O Senhor Dos senhores O Pai O coroou Com glória e honra Hebreus 2 Capítulo 2 9 Vai dizer sobre isso Aleluia As quatro Argolas de ouro Representam o Evangelho Número 4 Representa aquilo Que eu já disse O Evangelho Sendo pregado Aos quatro cantos Da terra Nós vemos Quando ele falou Olha Não saiam da cidade Até que do alto Sejam revestidos De poder E quando o Espírito Santo Vier sobre vocês Vocês vão pregar Em Jerusalém Em Samaria Em Judeia E até aos confins Da terra Jerusalém Judeia Samaria E até Os confins Da terra As varas Representam Que Deus Estava em movimento A unção Estava em movimento Deus estava à procura De um lugar Para repousar Mas até encontrar Esse lugar Ele disse Permaneça as varas Na arca Permaneça as varas Na arca Essas varas Você vai ver Que elas só foram retiradas No tempo Quando o templo De Salomão Foi construído Porque ali Deus achou O lugar Definitivo E as varas Foram tiradas Da arca Mas enquanto as varas Permaneciam na arca Era para representar Quando o tabernáculo Tinha que se movimentar Os levitas Tinham que carregar A arca Nos ombros Lembra de Davi Quando foi querer Fazer um carro de boi Para carregar a arca Ele foi cheio de boa Intenção Deus não está À procura De boas intenções Deus está À procura Do que é certo Deus não é movido Por coisas boas Deus é movido Por coisas certas Não adianta Querer chegar Com boa intenção Com um plano Escalafobético Para Deus Que Deus quer O que é certo Davi foi querer Impressionar Fazer um carro Encomendou um carro Para carregar a arca E acabou pagando Com a vida De um moço Que botou a arca No carro de boi Os bois tropeçaram E o rapaz tocou Usar Tocou a arca E ali caiu Morto Porque não era Dessa maneira Que Deus queria A arca É para ser carregada Nos ombros A glória É para ser carregada Sobre mim Tem que estar Nos meus ombros Tem que estar Na minha vida Eu não posso ter Carro de boi Para querer carregar Um são Arca Deus está A procura De pessoas Dispostas Para carregar A sua glória Deus está A procura De pessoas Dispostas Para carregar A sua glória Deus está A procura De pessoas Dispostas A carregarem A unção Que Ele deseja Derramar Sobre a igreja Carregue Deus contigo Carregue A presença Dele Com você Meu Deus Meu Deus Só isso Dá uma outra Mensagem Você precisa Carregar Deus Na sua vida Você precisa Carregar Deus Nos seus negócios Você precisa Carregar Deus Nos seus casamentos Você precisa Carregar Deus Na sua carreira Você precisa Carregar Deus No seu dia a dia Você precisa Andar com Ele Você não tem Que deixar Deus A parte Da sua vida E só Chamar Ele Para alguns Eventos Específicos Não Deus Quer ser Exclusivo Na sua vida Exclusivo Na sua vida Salmo 22 3 Vai dizer Tu és santo Entronizado Nos louvores Do seu povo Tu és santo E tu estás Entronizado No meio Do seu povo Deus deseja Habitar No meio Do seu povo Deus deseja Estar no centro Da sua vida E aí Ele vai dizer Faça uma tampa Para essa arca Faça um propiciatório Que nome complicado Não é? O que significa Propiciatório? Você vai entender O significado Dessa tampa Representa que Deus ofereceu Jesus Como sacrifício Pelo seu povo Mediante a fé A palavra Usada Para propiciação A mesma usada Em Hebreus Capítulo 9 Verso 5 Que significa Trono De misericórdia Quando Jesus Derramou seu sangue Ele acertou No trono Da misericórdia Isso aqui São querubins E aqui é o trono Da misericórdia O sacerdote Entrava aqui Derramava o sangue Do animal Porque O pecado Apartou o homem De Deus E Deus É a justiça Então quando há pecado A ira de Deus Se acende Mas através Do sangue De um inocente A ira de Deus É apaziguada E aqui Era chamado De tampa De propiciatório Que era o lugar Onde a ira Se torna Em misericórdia Quando o sangue Era derramado O sacerdote Entrava ali Uma vez por ano Para derramar o sangue Ele tinha que fazer aquilo Uma vez por ano Para levar o pecado Do povo E derramar o sangue De um animal Inocente Ele tinha que fazer isso E quando ele entrava Nesse lugar aqui Ele trocava As suas vestes Porque O sacerdote Tinha uma roupa bonita Com as doze pedras Aquelas coisas Lindas Mas quando ele entrava No santo dos santos Ele entrava Com uma roupa De linho Sem brilho Sem nada Porque nesse lugar Ninguém compete Com Deus Nesse lugar Ninguém tem brilhozinho Nesse lugar Todos nós Desaparecemos Para a glória dele Aparecer Tira os seus enfeites Sacerdote Tira a sua roupa Bonitinha Brilhosinha Coloca pano de saco E entra E entra na minha presença Eu quero você puro Eu quero você Sem enfeite Eu quero você A gente quer chegar Para Deus Todo enfeitado Todo emperequetado Fazendo um monte de coisa Deus fala Tá bom Chega Valeu 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 Tira os enfeites Agora Eu quero você puro Eu quero você Como você é Quem você finge ser Eu também sei Mas eu sei Quem você é Eu quero você Como você é Chega de interpretar Um personagem Deus quer você Como você é Chegar diante dele Sabe Sem nenhum enfeite Assim que o sacerdote Chegava E o sangue Era aspergido ali Como propiciação Pelo pecado Depois você pode ler Em Levítico Capítulo 16 Fala sobre isso E foi o sangue De Jesus Que transformou O trono De justiça Em trono De graça Foi através Do sangue De Jesus Lá em Hebreus No capítulo 4 Do versículo 14 15 e 16 Fala sobre isso A palavra Propiciação Significa Satisfazer Apaziguar É isso que significa Essa palavra Propiciação Assim quando o povo Desobedeceu a Deus Eles atraíram A ira de Deus A ira divina O que é a ira divina? É a santidade De Deus Em ação Contra o pecado A santidade De Deus Em ação Contra o pecado E o sangue Aspergido Sobre o propiciatório Testificava Que a morte Que o inocente Havia morrido E o juízo De Deus Havia sido Satisfeito E a ira De Deus Apaziguada E agora A misericórdia Podia fluir Isso era feito Ali naquele lugar Na antiga aliança Deus aceitava O sangue De um animal Sem defeito Como expiação Pelo pecado Mas isso era somente Uma sombra Do sangue Sem pecado De Cristo Nós encontramos Um tabernáculo Na arca Uma mistura De misericórdia De justiça De juízo E de graça E Salmo 101 Vai dizer Que a misericórdia A justiça E a paz Se reconciliaram Em algumas versões Dizem Que a justiça E a paz Se beijaram Olha que coisa linda Esse versículo Eu vou até ler Salmos 101 Gente eu já estou terminando Não saia antes de acabar Por favor Não, não é esse Salmo não gente Deixa eu ver aqui Acho que eu confundi aqui Deixa eu ver se é o 85 Esse também fala Da apaziguação de Deus Mas eu quero achar o versículo Pastor Sali Vê se acha pra mim aí Esse que eu falei Da justiça Aqui Achei 85, 10 Perto 9 Perto está a salvação Que ele trará Aos que o temem E a sua glória Habitará em nossa terra O amor Olha que coisa linda O amor E a fidelidade Se encontrarão A justiça E a paz Se beijarão Nesse lugar Da misericórdia É onde a justiça E a paz Se encontram É onde o amor E a fidelidade Se encontram É onde a misericórdia E a justiça Se reconciliam Certa vez Lá em 1 Samuel Capítulo 6 Diz que Os filisteus Tiraram A tampa Da arca Pra ver o que tinha dentro Quando você remove O lugar da misericórdia Você fica exposto A lei E a lei Te condena Quando você Abre mão Da misericórdia Quando você Deixa de lado A graça de Deus Quando você ignora A graça de Deus Você fica refém da lei Você cai pra lei Porque a Bíblia fala Que Cristo Cumpriu a lei No nosso lugar Ele se fez maldição Apaziguando de uma vez Por todas A ira de Deus Ele se colocou No nosso lugar Cristo é a nossa propiciação Cristo é aquele Que nos ofereceu A graça Enquanto merecíamos Castigo Ele nos ofereceu Misericórdia E Ele fez isso De uma vez Por todas Meu Deus Cadê você? Sabe Se você rejeita O sangue Que é o Espírito Que é a lei Do Espírito de vida Você cai Pro nível da lei Que é a lei Do pecado E da morte Não rejeite O sangue Não despreze O sangue O sacrifício De Cristo Foi suficiente Sabe A lei Podia apenas Ameaçar Exigir Condenar Porque ela era O padrão De justiça Mas não tinha o poder Pra dar vida E graça Somente em Cristo Nós temos vida E graça Plena Somente nele Porque o fim Da lei É Cristo Para a justificação Para todo aquele Que crê Romanos 10 4 Por quanto Já que Cristo Morreu Para satisfazer A justiça Exigida por Deus Nós podemos ter O relacionamento Com Deus Restaurado Apocalipse 5 Vai dizer sobre isso O sangue De Jesus Foi derramado No trono Da misericórdia O sangue De Jesus Foi derramado Oh Deus Oh Deus Portanto nós somos Livres da morte Pela graça Nós somos livres 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 E os dois querubinhos Um em cada ponta Representava o Pai E o Espírito Olhando praquilo Que o filho Estava fazendo E recebendo O sangue dele Foi derramado Pai E filho Você lembra Que Jesus Foi ungido Atos 10 Vai falar sobre isso Com o Espírito Santo Deus enviou O seu filho O Espírito Santo Veio com ele E O sangue Foi derramado E ali Pai E Espírito Santo Estavam Vendo O que o filho Fazia Ele estava vendo Algo Se completar De uma vez Por todas Meu Deus Meu Deus Ali eles observavam O sangue Da redenção Sendo derramado Pelo seu filho Jesus Cristo Meu Deus É ali E quando o sangue Era derramado A glória de Deus Se manifestava Era a Shekinah A Shekinah Invadia o lugar A Shekinah De Deus O que é a Shekinah? É a glória De Deus Manifesta É a glória De Deus No meio Do seu povo É onde todos nós Desaparecemos Para que ele Apareça Para que ele Brilhe Para que ele Reine O sacerdote Não era visto Porque a glória De Deus Inundava o lugar Não dava para ver O sacerdote lá dentro Ele tinha que andar Com uma cordinha pendurada Na sua roupa Com um sino Porque se ele entrasse De maneira indigna Ele podia morrer lá dentro Então enquanto ouvia Esse barulhozinho É porque Ele estava vivo É porque Deus Estava recebendo É porque Deus Estava aceitando Ali Quando o sacerdote Entrava naquele lugar Havia silêncio Fica em silêncio Era mais silêncio Do que isso Quando o sumo sacerdote Entrava ali Todos ficavam Em silêncio E só o que se ouvia Era o sino Enquanto o sino Se movia Eles falavam Deus está recebendo A glória veio Deus está recebendo Deus está recebendo A glória veio A glória veio A chequenade de Deus Vinha e descia Pode continuar meu irmão E queridos Não é diferente Quando a gente Se humilha diante de Deus Quando a gente Mergulha Nas profundezas Da intimidade com Deus Nós desaparecemos E a glória dele Nos visita A glória dele Deseja inundar A sua vida Totalmente Você viu Deus está te chamando Para um relacionamento Mais íntimo com ele Mais profundo com ele No lugar santo A gente começa A desaparecer Mas não desaparece Totalmente Mas no santo dos santos A fumaça me cobre Só os seus olhos Me veem Os olhos dele nos veem Oh, aleluia No santo dos santos A fumaça me... Você entende? Só os seus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar... Meu lugar... Só a tua graça me... Abraço de tua presença... Oh, Jesus... Oh, Jesus... De novo... No santo dos santos A fumaça Só os teus olhos me... Debaixo de tuas asas... Sou a tua graça... Sou a tua graça... Sou a tua graça... E tua presença... Sou a tua graça... Sou a tua graça... Dentro dessa arca... Continua nesse ambiente... Havia três elementos... Eu vou encerrar hoje o tabernáculo... Eu vou encerrar agora aqui... Havia três elementos... Havia as tábuas da lei Que Deus havia dado a Moisés... Ele diz... Coloca essas tábuas da lei Dentro da arca... A lei serviu... Quando não... Onde não há lei... Não há pecado... A partir do momento... Que existe lei... Você tem... O pecado é revelado... Quando a lei é exposta... E a lei serve... Para fazer... Fazer a gente... Para nos ensinar... Nos educar... A andar de maneira equilibrada... Eu sei das leis... Que regem o nosso país... O nosso estado... Então eu sei... Aquilo que eu posso... E o que eu não posso... O que é certo... O que é errado... Porque existe uma lei... Que foi dada... Deus nos deu a sua palavra... Jesus cumpriu a lei... E deixou o exemplo... É assim que eu quero que vocês vivam... Sabe quando você está aprendendo a andar de bicicleta... Tem que ter as rodinhas... Aquelas rodinhas servem... Para que você não caia... Assim você consegue ficar em pé... Porque as rodinhas te dão suporte... Aí você começa a aprender a andar... Você começa andando com as rodinhas... Andando com as rodinhas... Daqui a pouco você tira uma rodinha... E você... Né... Para onde está indo... Aquilo vai ainda... Te treinando... Te ensinando... A partir do momento que você aprende a andar... A se equilibrar... Você não precisa mais dar as rodinhas... Porque você aprendeu a andar... Deus deu a lei... Para que você aprendesse a andar... Mas ele te deu as rodinhas... Porque você agora já sabe andar de maneira equilibrada... Algumas pessoas precisam andar as rodinhas... Para aprender a ter equilíbrio... Mas outras não... Aqui ele estava dizendo... Olha... A lei serviu para que vocês aprendessem a andar de maneira equilibrada... E Jesus veio... E ele cumpriu a lei... Ele completou... Aonde nós falhamos... Ele completou... Aonde eu fui fraco... Ele chega e fala... Levanta e você pode ser forte... Estou te ensinando a andar de maneira equilibrada... Deus é um Deus equilibrado... A lei faz com que você ande reto... Sabe... Chega uma hora que você aprende a andar de maneira com aquilo que Deus quer... O vaso de ouro representa Jesus como o pão da vida... Mas representa também o sustento de Deus no deserto... Olha que coisa interessante... Gente... Eu já estou no final... Eu vou terminar hoje... Daqui a cinco minutos eu estou terminando... Só para você entender... Êxodo capítulo 16... Verso 15... Diz o seguinte... Quando os israelitas viram aquilo... Começaram a perguntar uns aos outros... O que é isso? Pois não sabiam do que se tratava... Deus havia falado que enviaria sustento do céu... O pão do céu... E eles... Quando eles olharam aquilo... Eles falaram... Maná! Sabe o que significa a palavra Maná? Significa... O que é isso? O que é isso? Eles pediram pão... Porque estavam com fome... Deus enviou o pão... E eles não reconheceram quando o pão veio... Eles perguntaram para Moisés... O que é aquilo? Esse é o pão que veio do céu... Mas nós não estamos conhecendo... Mas esse é o pão que vai sustentar vocês... Que vai matar a fome de vocês... Da mesma forma... João capítulo 1 verso 11 vai dizer... Que Jesus veio para o que eram seus... Mas os seus o rejeitaram... Porque eles não reconheceram... Aí Jesus vai dizer... Eu sou o pão da vida... O pão que desceu do céu... O pão que vai te saciar... O pão que vai te sustentar... Ele é o nosso pão... Ele é a nossa garantia... É Ele... Deus sustentou o povo no deserto... Certo... Deus vai te manter... Deus vai saciar a tua fome... A tua fome da presença dEle... A tua sede por conhecer mais dEle... Ele é o pão que nos sacia... Jesus disse... Não trabalhe pelo pão que perece... Mas pelo pão da vida eterna... E eu sou esse pão... Eu sou esse pão... Que completa... Que sacia a tua fome... De uma vez por todas... Você tenta saciar a fome... Na bebida... No dinheiro... Nas drogas... Com mulheres... Não há nada disso... Consegue suprir a tua fome... Eu sou aquele que vai matar a tua fome... Eu sacio a tua fome... Meu Deus... Depois você vai ver que Ele via a vara... De Arão... As leis... O pão... E a vara que floresceu... Em número 17... O povo estava questionando a autoridade... Que Deus havia dado... Aí Deus fala... Pega 12 varas... De um... De dois... Das 12 tribos... E a vara que amanhã... Florescer... Essa é a vara... Do homem que eu dei autoridade a ele... Sobre o povo... No dia seguinte... Qual foi a vara que floresce? Floresce... A vara de Arão... Eles pegaram um toco... Pegaram um galho... Morto... E colocaram... Diante da presença de Deus... E Deus pegou aquilo que era morto... E fez crescer... Um... Broto... Flor... E fruto... Broto... Flor... E fruto... Quanto que foi isso? Foi na manhã seguinte... Quando Maria vai ao túmulo... Na manhã de domingo... E ela chega lá... A pedra estava removida... Na manhã... A vara floresceu... Na manhã... Jesus... Ressuscitou... Ele... Ele é o broto... Broto... Broto é a fonte... A origem... Deus é o broto... A flor é Jesus... Que foi esmagado por nós... Mas para que pudesse gerar gente... Ele teve que morrer... E nós somos os frutos... Gerados pelo Espírito... Através de Jesus... Aleluia... Glorifica o nome do Senhor... Fique em pé no seu lugar... E queridos... Mas deixa eu te falar uma coisa... A Bíblia vai dizer... Que Deus não habita... Em templos feitos... Por mãos humanas... Mas Ele habita... Em corações... De carne... Tudo isso que nós estudamos... Dessas cinco quartas-feiras... Levante as suas mãos aos céus... É para que você entenda... Hoje... Você... É o tabernáculo... A presença de Deus... Habita... Dentro... De você... Você é a casa... De Deus... Você é essa casa... Deus deseja habitar... Em você... Nós somos morada... Dele... A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 6,19... Que nós somos o santuário... De Deus... Eu sou... O santuário de Deus... Você pode dizer comigo isso... Eu sou... Diga mais forte... Eu sou... Diga mais forte... Eu sou... E a glória dEle... A presença dEle... Habita... Em mim... Em mim... Em mim... Em mim... Aleluia... Que Ele cresça... Que eu diminua... Que Ele apareça... Que eu me constranja... Com a Sua glória... Em todo o Seu amor... Infinita humildade... Cerro de todos os irmãos... Cante... Mais... Vamos erguer um trono de adoração aqui nessa noite... Tudo isso Ele fez por mim e por você... O sangue do Seu Filho foi derramado nessa noite por nós... O sangue do Seu Filho foi derramado para que estivéssemos aqui hoje... Levante as suas mãos e gratidão a Ele... Deus pensou em cada detalhe... Deus pensou em você... Mais... 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 De Ti... mais de ti e menos de mim 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 que ele cresça que ele cresça que ele erga suas mãos, adora ele que eu me constranja com a sua glória infinita humildade servo de todos que ele cresça que ele cresça que ele apareça que ele apareça que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor infinita humildade servo de todos os irmãos começa a glorificar a ele agora nesse teu lugar é isso nós não merecíamos mas Deus enviou o seu filho Deus enviou o seu filho pra que ele habitasse no nosso meio ele se fez maldição em nosso lugar oh, ele é o verbo que se fez carne ele é aquele que se anulou ele se entregou a si mesmo ele entregou a sua vida pra que nós pudéssemos ser redimidos a sangue de Jesus acertou no trono da misericórdia e nós estamos aqui hoje porque a graça nos alcançou porque a misericórdia nos alcançou não há nada que nós possamos fazer pra merecermos isso mas Deus se fez maldição em nosso lugar ele se tornou maldição em nosso lugar pra que hoje nós pudéssemos ser o tabernáculo dele o lugar da habitação dele o lugar onde ele se sente à vontade você não foi chamado meu irmão pra ficar vivendo uma vida sabe em cima do muro você precisa decidir de uma vez por todas de que lado você está pois o preço derramado foi o preço de sangue o preço usado pra te comprar foi o preço do sangue de Jesus oh querido nós somos o tabernáculo dele hoje ele deseja habitar na nossa vida você precisa carregar essa presença pra todo lugar que você vá pra onde quer que você vá você precisa carregar essa presença com você pra onde quer que você vá eu quero carregar Cristo meu trabalho nas minhas horas de lazer nos meus relacionamentos na minha casa o espírito o espírito não quer ficar encostado como se fosse um objeto que você pega só quando te é conveniente não o espírito é aquele que quer conduzir a nossa vida todas as áreas todas as áreas da sua vida todos os dias as 24 horas por dia os 7 dias da semana todos os dias do ano os meses sabe nós somos a casa dele nós somos o tabernáculo lembra disso aonde você chegar você não está chegando sozinho você representa alguém oh querido onde você botar a planta dos seus pés lembra eu sou um tabernáculo a presença dele habita em mim ah eu sou eu transporto a graça de Deus eu transporto a misericórdia de Deus eu transporto a aceitação de Deus eu represento a graça sobre o juízo eu represento que eu fui um alvo da graça eu não merecia mas ele me alcançou e hoje ele me fez parte disso ele me enxertou na videira ele me fez seu irmão oh ele dividiu a herança dele com a gente quando ele quando ele deixou de ser unigênito pra se tornar o primogênito ele nos fez irmãos ele nos deu parte da herança então queridos nunca se esqueça disso você é o tabernáculo de Deus que todo teu corpo alma e espírito estejam em ordem dominados por essa presença pelo poder do Espírito Santo de Deus teu corpo agora a coisa não é mais de fora pra dentro mas é de dentro pra fora agora é o Espírito Santo que vai ditar o rumo do teu corpo o rumo dos teus pensamentos que vai dirigir os teus passos não é mais o teu corpo que vai fazer o que quiser não é o Espírito Santo que está dentro de você vai começar a dar ordem e teu corpo vai responder ao que o Espírito te direciona pra fazer assim como o tabernáculo era montado de dentro pra fora Deus começou algo dentro de você que vai refletir nas suas ações vai refletir no seu linguajar vai refletir no seu toque vai refletir nas suas atitudes porque eu quero dizer que na cruz do calvário Jesus disse tetelestai isso é está completo está consumado você não precisa fazer mais sacrifício porque o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez por todas não há sacrifício que você faça capaz de pagar a tua salvação porque o preço ele já pagou levante as suas mãos agradeça a ele pelo sangue derramado agradeça a ele porque você foi alvo dessa graça enquanto você estiver agradecendo depois que terminar de agradecer você abrace cinco, seis pessoas do seu lado e você vai pra sua casa glorificando a Deus grato por tudo aquilo que o Senhor fez nesses dias Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua vida em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém grandes coisas tem o Senhor pra fazer nas nossas vidas que ele apareça que eu me constranja com a sua